Música Saudades quando a minha pergunta tinha uma resposta Chegando nas fontes e na hora da perna menor Hoje é só E o quê? Ah, liga o meu E de vez em quando morro a noite Sentimento cérebro De amor em você mesmo Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum De amor em você mesmo Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Vão dançar com o meu Te amo em você mesmo Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo em você mesmo Lembra a gente do começo Na minha língua dando volta no seu beijo Me volta a ser como era antes Eu deixo, eu deixo Me volta a ser como era antes Eu deixo, eu deixo Olha aqui O pessoal é da vacacena 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 Olha a gente do começo Olha a gente do começo Puxa uma volta no seu beijo Sentimento seu De amor em você Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Mas Tanto é Tanto é